Tecnologia, com Morrison Lacerda e Eduardo Frumento Tem mudança a partir de agora na venda de aplicativos nos iPhones, Morrison? Edu, estamos começando a experimentar uma nova era no que diz respeito ao nosso relacionamento com as lojas de aplicativos dos smartphones. Quer dizer, pelo menos os europeus estão começando a experimentar isso, Edu. Acontece que entrou em vigor a mais recente determinação da comunidade europeia que faz com que a Apple se veja obrigada a permitir a instalação de aplicativos baixados de lojas alternativas. Ou seja, até hoje, quem tem iPhone sabe que é impossível instalar um aplicativo no iPhone a não ser que esse aplicativo seja baixado da App Store. A partir de agora, isso vai mudar. A Apple vai se ver obrigada a permitir que sejam feitos downloads de aplicativos para os iPhones a partir de outros lugares na internet, ou seja, não só a sua loja de aplicativos. É claro que a coisa não é tão simples assim, Edu, porque os desenvolvedores que criam esses aplicativos de qualquer maneira vão ter que passar por um processo de aprovação da Apple. tem que atender alguns requisitos mínimos, inclusive de faturamento, ou seja, não vai atender aos pequenos desenvolvedores, só mesmo empresas de maior porte vão ter essa possibilidade. Ainda assim, é uma mudança bastante significativa. É a primeira vez que isso acontece desde que o iPhone foi lançado, desde que a App Store foi criada. Tudo isso começou por conta das reclamações da Epic Games, que vem aí lutando contra a Apple já faz algum tempo, e também do Spotify. Elas alegam que as práticas da Apple são não competitivas, porque a empresa obriga que esse download seja feito a partir da loja, da própria loja, e além de tudo, cobra uma comissão que pode chegar até 30% do faturamento desses aplicativos. A União Europeia entendeu que essa reivindicação fazia sentido e mudou a regra do jogo por lá. Talvez isso mude também no resto do mundo, né, Edu? Basta a gente ver o que aconteceu com a questão do USB-C substituindo o Lightning, que era o antigo conector do iPhone, foi substituído pelo USB-C por conta de uma determinação da União Europeia, e a Apple acabou levando isso para todo o planeta. E a gente já falou aqui desse caso envolvendo a Epic Games e também toda a disputa com a Apple, você encontra tudo no nosso site, o bandnewsfm.com.br, na aba Colunistas, procura por tecnologia, que tem tudo lá. Agora na Band News FM, Expresso São Paulo, com Ivan Brandão. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Calma aí, rapaziada, tô chegando em 6 horas, 1 minuto. Muito bom dia pra você ligado aqui na Band News FM, nesse Expresso São Paulo mais curtinho. Todo mundo no YouTube, aqui no nosso WhatsApp, cadê o Ivan, cadê a Elaine, cadê o Expresso? Tô atrasado, estão de férias, foram abduzidos por alienígenas. Mas não, é escala de Páscoa, é escala de plantão, a gente tem uma horinha a menos aqui de jornal, mas nessa uma hora, entre 6 e 7, a gente vai tentar entregar pra você todos os principais destaques do Brasil e do mundo, entendeu? Então calma, calma que a gente chega. Então muito bom dia aqui pra todo mundo já ligado na programação, nosso Marcílio, Marcílio lá de Osasco. O Douglas tá aqui com a gente. Bom dia, boa tarde, né? Não é bom dia, tá na hora certa, tá escrito aqui, ó, no papelzinho que eles dão pra gente aqui na rádio. É, é esse o horário, rapaz. Calma, calma, minha gente, calma. Elaine tá de folga? Tá de folga. Elaine tá folgando na Páscoa, volta só na segunda-feira. YouTube só às 6 da manhã? Só às 6 da manhã, mas já estamos com as imagens lá no... Hã? Ah, ela tá de folga do ar, né? É, a Elaine hoje vai trabalhar nos bastidores, rapaz. Elaine tá de folga? Elaine tá de folga? Negativa. Elaine tá trabalhando, mas vai dormir um pouquinho mais. É, e é isso. Vamos que vamos. Muito obrigado aqui por todas as participações, tá? Por todas as cobranças. Sinal de que vocês gostam do jornal, né? Se não entrou na hora e tá todo mundo reclamando, é porque o pessoal gosta. É, a Elaine faz falta, mas já já ela tá por aqui também, mas trabalhando hoje ali nos bastidores. Vamos que vamos, então. Participa da nossa programação, manda mensagem 999-592-100. Garoa forte aqui em Itaquera agora, hein? Diz o Marco Aurélio, nosso ouvinte. A gente falando de acidente também. Mas eu já perdi aqui as mensagens, né? A Bibiana tava aqui fazendo companhia pra vocês até agora há pouco. Estou no pedágio de Itaquá. Tudo parado, acidente na alça pra Ayrton Senna. Mais ou menos uns 20 minutos, foi o que disse a Bete, a nossa ouvinte. A Raposo já tava travada ali por volta das 5h40 da manhã. O nosso ouvinte... Cadê o nome dele? O Josias, né? Falou que tava travado lá, no estilo puxar o freio de mão. Não sei como é que tá a situação agora. Já já a gente fala mais do trânsito também. Espaço sempre aberto aqui também pra você mandar a sua mensagem. Como é que tá o seu caminho aí nesta quinta-feira, hein? O que você vai fazer? Já tá de folga? Vai trabalhar? Esse é o nosso WhatsApp. O Alan falando que demorou 1h40 pela Raposo Tavares ali até o centro de Cotia, até o centro de São Paulo. Valeu, Alan! O presidente Jair Bolsonaro entrega a defesa dele no caso da permanência, lá da estadia dele, na Embaixada da Hungria. Abrimos esse jornal com o destaque do Rafael Procópio. Mesmo cumprindo o protocolo e dando esclarecimentos dentro do prazo de 48 horas da notificação, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pretende ainda se encontrar com o ministro Alexandre de Moraes. Desde que foi noticiado que Bolsonaro esteve por dois dias na Embaixada da Hungria, o ministro do STF, responsável pelo inquérito que apura um possível golpe de Estado a partir das eleições de 2022, definiu o prazo para as explicações. Na última segunda-feira, o jornal norte-americano The New York Times publicou uma reportagem com imagens por satélite e de câmeras de segurança que mostram a estadia de Bolsonaro na Embaixada da Hungria entre os dias 12 e 14 de fevereiro deste ano. Dias antes, Jair Bolsonaro tinha sido alvo da operação Tempus Veritatis e o passaporte dele foi retido pela Justiça. Mesmo com as justificativas da defesa, o caso deve ser analisado pelo STF e pela Polícia Federal. Arquitetos e urbanistas podem participar de um concurso para a construção da nova sede do governo de São Paulo, fala Bruna Barone. Promessa de campanha do governador Tarcísio de Freitas à transferência da sede do governo de São Paulo para o centro da capital, ganha um novo capítulo com o lançamento de um concurso para que arquitetos e urbanistas apresentem projetos para a nova sede que ficará no Palácio Campos Elíseos, na Avenida Rio Branco. A ideia do governo é fazer um complexo com 13 torres na área, com a sede do governo e das secretarias estaduais, além de um centro de convenções e espaços para comércios e serviços. Serão 22 mil funcionários do governo no local que hoje estão espalhados por mais de 60 prédios na cidade. Os arquitetos têm até 24 de junho para mandar as propostas. As obras devem começar em março de 2025, com entrega até 2029, ao custo de 8 bilhões de reais. Novas mortes por dengue aqui em São Paulo. Os detalhes com a Sara Tavares. Chega a 146 o número de mortos por dengue no estado de São Paulo desde o início do ano. Segundo dados divulgados nesta quarta-feira pela Secretaria da Saúde, 315 óbitos estão sendo investigados por suspeita de relação com a doença. No total, 345 mil casos já foram confirmados desde janeiro em cidades paulistas. Uma pessoa morre e oito ficam feridas após uma van desgovernada atingirem um supermercado em Perus. Fala Isabela Mota. A polícia civil vai investigar as causas do acidente que deixou um morto e oito feridos em Perus, na zona norte de São Paulo. Por volta da uma da tarde de ontem, uma van desgovernada bateu em diversos veículos e depois invadiu um mercado na avenida Fiorelli Pessicato. Bombeiros, policiais militares e agentes do SAMU trabalharam na ocorrência. O motorista da van foi levado em estado grave ao Hospital das Clínicas e precisou passar por uma amputação no braço esquerdo. Santos faz barba, cabelo e bigode em vencer o Bragantino e está na final do Paulistão, colocando inclusive o maior público deste ano na Neoquímica Arena, que é o estádio do Corinthians. Fala aí, Lucas Bellotti. O técnico Fábio Carilli elogia a atuação do meia Juliano na vitória sobre o Bragantino. O Peixe conseguiu o triunfo por 3 a 1 com um dos gols marcados pelo camisa 10. Juliano não iniciava uma partida como titular há dois meses, quando sofreu uma lesão na coxa. Em coletiva, Carilli reforçou a qualidade trazida pelo meia ao time Santista. O Juliano dispensa comentários sobre a qualidade técnica, um cara que ali atrás já foi o melhor jogador sul-americano, jogando pelo Inter de Porto Alegre. Uma carreira muito bonita fora do país, aonde passou, conquistou. Eu mesmo enfrentei bastante ele na Arábia Saudita. Temporada 18-19, ele é o grande nome do Al Nasser quando ganharam o título lá. Um cara que sabe fazer gol, um cara que sabe entrar na área, um cara que trabalha com poucos toques na bola. Infelizmente perdemos ele por um bom período, mas está voltando, a gente está tendo todo o cuidado aí para que ele consiga suportar o máximo possível dentro de campo. De volta a uma decisão de Paulista. Depois de oito anos, o Peixe aguarda agora o adversário na final, que sai do duelo entre Palmeiras e Novo Horizonte. Seis horas nove minutos, Stephanie Toso está conosco. Stephanie, o pessoal falando de chuva na ZL, chuva em outras cidades aqui da grande São Paulo. Acabei de ler o seu tweet spoiler da previsão do tempo, dizendo que hoje é guarda-chuva e sapato fechado. Então, devemos ter chuvinha aí ao longo dessa quinta-feira. Bom dia. Bom dia para você, Ivan. Bom dia para todos. Olha, hoje é aquele dia chatinho. A gente vai seguir com muita umidade aqui na capital. Então, desde o começo da madrugada, na verdade, a gente tem chuva em vários pontos da região metropolitana. E é aquela chuva em forma de garoa que pode apertar por várias vezes. Então, a gente não tem risco de temporal, mas é essa garoa persistente. E aí, isso pode trazer até o fim do dia alguns volumes mais elevados aqui para a capital paulista. Então, hoje, céu nublado por aqui, a gente não vai ter abertura de sol. E aí, a nossa temperatura não tem muita variação. Então, a gente está começando essa quinta com termômetros marcando 17 graus. A nossa máxima hoje vai só a 23. E aí, tem essa atenção porque é aquele dia do chove para pistas molhadas também. Agora, para o litoral, tem chance para alguns temporais. Então, o litoral norte hoje vai receber muita umidade. É aquele dia com risco pré-temporal. Tem tendência para alguns acumulados também serem mais elevados até o fim do dia. Isso porque muitas áreas do estado de São Paulo estão recebendo muita umidade do interior do país. Então, até mesmo Taubaté, Campinas, São José do Rio Preto, hoje ficam com alerta. E aí, é aquele dia de tempo fechado mesmo com esse chove para que pode trazer alguns prejuízos. Agora, para as outras regiões do oeste e sul aqui de São Paulo, até mesmo Praiguapé, Cananeia, Peruíbe, a gente tem um pouquinho mais de sol. É aquele sol que ainda aparece com muita dificuldade. Fica mais nublado ao longo do dia. Mas aí, a tendência é só de algumas pancadas mais irregulares para o final da quinta-feira. E amanhã, já muda tudo de novo. Então, a partir dessa sexta, a gente tem melhora nessa condição de tempo. Amanhã, a própria cidade de São Paulo já vai ter um pouquinho mais de sol. E aí, as nossas temperaturas começam a subir. Até o fim de semana, essa condição de chuva diminui por aqui. É isso que eu ia perguntar. Porque a Artesp está estimando ali em 250 mil o número de veículos que vão descer para o litoral a partir de hoje e às duas da tarde. A movimentação deve ficar mais intensa. Então, esse pessoal vai descer. Vai pegar ali a Anchieta Imigrantes, Stephanie, ainda com chuvinha. Mas, pensando e sonhando com um domingão de Páscoa ensolarado, né? Lá na praia. Isso. Ó, sábado já dá para aproveitar bem. Então, para o sábado, a gente vai ter aquele dia com bastante sol. E aí, sábado, tem uma chuvinha isolada, mas nada muito significativo. E aí, domingo, é tempo firme para grande parte aqui do estado de São Paulo. A gente só vai ter chuva no domingo de Páscoa para o extremo norte paulista, mas também nada de alerta. Então, é aquela chuvinha já mais irregular, mal distribuída. E aí, calor já se aproximando dos 29, 30 graus. Muito bem. Stephanie Toso volta já já no Jornal Band News, no Band News São Paulo, primeira edição, para atualizar aqui as informações da previsão do tempo. Um beijo, Stephanie. Beijo, até. Valeu. 6 horas e 12 minutos. Seu caminho. Ouvintes participando aqui. Alô, CT. Bom dia, Ivan. Bom dia a todos. José Taxista. Passando aqui na Juscelino Kubitschek, cruzamento com a João Cachoeira. Farol no amarelo piscante. Alô, CT. Já pouco o trânsito complica aqui, hein? É um dia muito importante. Bom dia. Bom dia, meu querido. Tem mais mensagens. Bom dia, Ivan. Bom dia. Eu sou o Jefferson Alves, do Jabá de Osasco. Peguei o Rodanel aqui, sentido interior, sentido Anhanguera. Peguei o Rodanel aqui em Osasco. Um trânsito intenso até a saída da Castelo. Passou a saída da Castelo, sentido Anhanguera. Tá uma uva. Um ótimo dia a todos aí. Valeu, Jefferson. Um abraço para você. Mais uma aqui, vai. Bom dia. Bom dia aí, ouvintes. Pessoal da Band. Eu acabei de passar aqui na Avenida Politécnica, com o cruzamento da Corifeu de Azevedo Marques. Tem um carro pegando fogo ali, tá? Vai causar transtorno ali. Porque ele está na pista local e não tem bombeiro ainda. Então, ainda não estou socorrendo essa pessoa ali que o carro pegou fogo. Tá bom? Então, vai ficar complicado ali, Politécnica, com a Corifeu de Azevedo. Aqui é a Andréia de Mairinque. Um grande abraço aí. Valeu, Andréia. Obrigado. E aí, no mesmo momento, dois ouvintes citando um acidente na Castelo. Castelo, sentido centro, quilômetro 15, após o pedágio, carro e moto. Diz aqui o Fábio. É o mesmo acidente que o Vinícius relata. Falando do motociclista aqui no chão. Obrigado, viu? Pelas mensagens aqui pela companhia. Seis horas e treze minutos. Lá em casa tem sabor. Lá em casa tem Italac. Lá em casa tem amor. No Brasil inteiro tem Italac. Lá em casa tem sabor. Italac. No Brasil inteiro tem. Lá em casa tem Italac. Quer saber o que está rolando no mundo das artes visuais? Você não pode perder a próxima edição da SP Arte. A feira de arte e design mais importante do país. O evento, que completa 20 anos, reúne as principais galerias de arte e estúdios de design e apresenta o melhor da arte brasileira e internacional num só lugar. O evento acontece de 3 a 7 de abril no pavilhão da Bienal e os ingressos estão à venda em sp-arte.com. Garanta agora o seu. Apoio Instituto Bandeirantes. Pensando em comprar um ar-condicionado para sua casa ou escritório? A GRI traz até você o novo modelo G-Top Inverter Connection. O melhor ar-condicionado do mercado com Wi-Fi integrado. E além de ser muito mais silencioso, o G-Top Inverter Connection conta com a tecnologia IonClean. E o sistema multifiltro da GRI que elimina 99% dos vírus e bactérias. Não é incrível? Ar-condicionado Inverter é GRI. Só a maior fabricante de ar-condicionado do mundo tem a garantia de conforto e economia para você. Inverter é GRI. Economia. Oferecimento Grupo Sousa Lima. Eficiência em segurança e serviços. Seis horas e quinze minutos. Prepare o bolso e um... Ah, que legal. Notícia boa, Pablo. É... Tudo bem. A gente é só o mensageiro, né? Os preços dos medicamentos vão subir. Reajuste começa a valer em abril. 4,5% segundo os representantes da indústria. Mas o aumento deve ser duplo em alguns estados. Mas por que, Ivan? Porque as alíquotas do ICMS sobem também. O imposto estadual subiu entre 1 e 2 pontos porcentuais. Então esse aumento já vale para estados como Paraná, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Goiás, outros, né? Bahia, Paraíba. Antes que os laboratórios comecem a aplicar o aumento, ainda dá tempo de correr até as farmácias, tá? Foi o que fez o caseiro Francisco Martins. Mas ele recebe do SUS só uma parte dos remédios de uso contínuo que precisa tomar. Para coagro, isso aqui é para o coração, para o vedlão. Isso aqui é para a pressão. Isso aqui não pode falar, tá? Isso aqui. E tem coisa que a ver, a gente deixa de comprar para comprar o remédio. Pois é, por lei, o setor farmacêutico só pode reajustar os preços uma vez por ano. A dica é pesquisar. Mesmo quando abriu começar, o valor máximo do reajuste é sempre definido pela Câmara de Regulação de Medicamentos da Anvisa. Mais ouvintes participando aqui da nossa programação. Bom dia, Ivan. Bom dia, ouvintes. Carlos Brito, Capão Redondo, Zona Sul. Escuta, Ivan. Tem rodízio hoje? Positivo. Positivo, viu? Tem rodízio, meu querido. É. Fica de olho aí na placa, hein? Cuidado. É... Tem rodízio. Tem rodízio na voz do Marcílio, que aliás falou que hoje é ponto facultativo lá em Osasco. Então fica a informação aí também. Mais gente falando do trânsito. Bom dia, pessoal. Bom dia. Dando continuidade aí à mensagem da Andréia. Os bombeiros chegaram aqui. É no cruzamento da Corifeu. Com a Politécnica em frente ao posto de gasolina Ipiranga. O trânsito já está parado. Bom dia a todos. Beijo, Ivan. Valeu, Ana. Um beijo. Obrigado aí pela mensagem, complementando aqui a informação. Que bom que os bombeiros já chegaram. Tem mais. Bom dia, Bande News. Aqui é o Ricardo de São Bernardo do Campo. Pegando o Rodoanel sentido imigrantes. Já um trânsito meio pesadinho. Aquela garoa de São Berlondres. Um abraço. Uma ótima quinta-feira. São Berlondres. São Berlondres. Isso aqui é o que está dizendo a Elisete, nossa ouvinte, e outros também já citando aqui essa situação normalizada. Que bom. E que bom que tem muita gente participando nessa quinta-feira aqui no Expresso São Paulo. 6h18. Momento Maravilha. Com Dirceu Marqueoli. Oferecimento Páscoa Tacadão. Não precisa procurar. Os menores preços estão aqui. Tacadão. Lugar de comprar barato. O Santos venceu o Bragantino por 3 a 1 ante à noite na Nelquimica Nena. E garantiu sua vaga na decisão do Campeonato Paulista. Os gols do Peixe foram marcados por Joaquim Guilherme Juliano. O gol do Bragantino foi marcado por Sacha. O Peixe volta à final do Paulistão após oito anos. A última vez em que o Peixe chegou à decisão foi em 2016, quando bateu o Aldax e se sagrou o campeão. O Santos espera o vencedor do jogo desta noite entre Palmeiras e Novo Horizontino no Allianz Parque para saber quem será o seu adversário. O público de ontem na Nelquimica Nena foi de quase 45 mil torcedores e foi o maior no estádio este ano. O Corinthians venceu Londrina por 3 a 0 ante à noite emissoso disputado na cidade de Cascavel. Romero duas vezes e Giovane marcado para o timão. O Corinthians agora foca na estreia da Sul-Americana contra o Rastro Uruguai na próxima terça-feira no Uruguai. O volante Paulinho, depois de dez meses longe dos gramados, voltou ao time no jogo de ontem à noite. O Palmeiras joga hoje à noite no Allianz Parque contra o Novo Horizontino às 9h35 da noite pela semifinal do Paulistão. Esse será o primeiro jogo do Verdão em seu estádio após dois meses. A última vez que o Palmeiras atuou em sua casa foi no dia 28 de janeiro, quando venceu o Santos por 2-1. Desde então, o Allianz Parque foi interditado para a troca do gramado citético e o clube passou a atuar na Arena Barueri. Dito tudo isso, eu diria, nesta quinta-feira, eu quero é mais. Aproveite as ofertas do fim de mês imbatível do Atacadão com muito mais economia. São muitos produtos de diversos setores com preços ainda mais baixos. Está esperando o quê para reabastecer o seu negócio ou a sua casa no seu parceirão? Você tem a comodidade de parcelar suas compras em três vezes sem juros com os cartões. Mastercard, Visa, Elo, Cartão Atacadão, Diners, Amex e Hipercard. Fim de mês imbatível é até 31 de março. Aqui é Atacadão, lugar de comprar barato. Consulte condições nas lojas. Asusinha Maquininha da Caixa É o melhor seu negócio pode ter Mais apoio pra empreender Mais possibilidades pra crescer Mais facilidade na gestão E segurança pra vender Asusinha Maquininha da Caixa Você pode mais Você pode muito mais Asusinha Maquininha da Caixa Você pode mais Fale com seu gerente Caixa Asusinha Maquininha da Caixa Você pode mais Você pode muito mais Ai, nossa, eu tô tão preocupada O que aconteceu? Ai, meu filho vai voltar sozinho pra casa hoje Jana, ainda são seis horas da tarde Felaxa E você contratou o Veri Suri, lembra? Com as chaves inteligentes dá pra ver pelo aplicativo qual horário ele chegou Alarmes Veri Suri Ligue agora mesmo para 0800 1010 360 Ou acesse verissuri.com.br E garanta até 40% de desconto Protegemos o que realmente importa Nos próximos 20 minutos Você vai ouvir as notícias mais importantes até agora Que coisa fofa Tereza Isso aí é seu papai que tá falando Pra não te dar chocolate Mas é, Páscoa é domingo só Tem que ter paciência Muitos ouvintes mirins, hein, nesse horário Pessoal acordando cedo Beijo pro papai O Léo Pai da Tereza Ó, é... Isso aqui é importante, hein O ACT Alô, CT Nosso ouvinte, o Rafael Tá passando ali na ponte da Casa Verde Pista Local, sentido Castelo E flagrou a seguinte cena Tem um caminhão transportando uma retroescavadeira Ele simplesmente parou Debaixo da ponte Pois se ligou Que não vai conseguir passar Então pode ser que o trânsito fique um pouquinho mais complicado por ali Obrigado, viu, Rafael Pelo alerta Alô, CT O pessoal já tá na escuta Já deve mandar ali uma equipe pra ver o que tá rolando Naquela região Mais mensagens dos ouvintes aqui Falando do trânsito O trânsito está... É... Eu falei que o trânsito tava pesado Aí o ouvinte mandou assim Pesado tô eu O trânsito tá infernal hoje aqui em São Paulo Vambora Bom dia, Ivan Bom dia Ótima quinta-feira pra nós Pra os ouvintes da Band News Cara, acho que a Raposa hoje tá pior do que os outros dias Acho que saiu todo mundo pra trabalhar hoje de carro Ou A maioria tá viajando aí Já deixando aí Seus lares pra ir pra algum lugar aí Passar esse feriadão aí Porque tá terrível hoje, hein Um abraço aí Uma ótima quinta-feira pra todos nós Coragem, coragem Caminhão quebrado na pista da direita ali na raia da USP Aviso Vinícius Que beleza, hein, de quinta-feira Meu irmão, minha gente Cuidado aí, ó Pistas molhadas A coisa não tá... Não tá fácil não E tá cedinho ainda Trânsito carregado em Goianazes Acesso praia radial Tá tudo parado Ali pertinho da Estação Goianazes Da CPTM Avisa aqui o Fausto de Poá Muito obrigado aí a todas as mensagens Já já a gente fala mais do trânsito Hora da gente atualizar as informações Desta quinta-feira Há seis horas e vinte e quatro minutos Moradores de Higienópolis fazem um panelaço Contra um novo corte de energia no bairro Mais um Fala Bruna Barone Prédios residenciais e comerciais da rua Paim na Bela Vista Ficam novamente no escuro A energia caiu por volta das oito da noite desta quarta-feira A mesma região já vem passando por apagões constantes Desde segunda-feira da semana passada O serviço só foi normalizado no dia 26 A concessionária informou que trabalha para identificar a falha na rede subterrânea da região A situação gerou revolta dos moradores Que se manifestaram com um panelaço A Secretaria de Fazenda de São Paulo notifica os proprietários de quase 340 mil veículos com IPVA em atraso Os débitos estão pendentes desde 2021 Considerando aqueles que não tiveram nenhuma parcela do imposto paga até agora Valores cobrados pelo governo totalizam mais de 675 milhões de reais A notificação ocorreu exclusivamente via diário oficial Então você tem que acessar lá o diário oficial do dia 21, tá? A pesquisa da pendência já com valor corrigido por juros e multa Pode ser feita diretamente no site da Secretaria da Fazenda O débito não quitado no prazo de 30 dias será inscrito na dívida ativa A justiça suspende o início da operação do serviço de transporte aquático na Represa Billings, zona sul de São Paulo Destaque do Tiago Muniz A justiça determina a suspensão do serviço de transporte de passageiro por barcos pela Represa Billings Em razão de problemas nos estudos de impacto ambiental A decisão é do juiz Antônio Augusto Galvão de França da 4ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo A ação foi apresentada pela promotoria do meio ambiente da capital A promotora Maria Gabriela Awali Steinberg considerou que houve irregularidade cometida pela SP Trans e pela CETESB Isso porque o modelo de licenciamento ambiental adotado não é compatível com as disposições ilegais, segundo a ação Pelo projeto da Prefeitura, o percurso de quase 6 quilômetros vai ligar os bairros do Grajaú e de Pedreira em 17 minutos O deslocamento pelo asfalto é feito em 1 hora e 20 A Prefeitura de São Paulo afirma por meio de nota que não foi notificada da decisão E que esse modelo de transporte hidroviário está previsto em lei A Prefeitura do Guarujá pretende criar a taxa de preservação ambiental na cidade Ao destaque do Arthur Coelho A Prefeitura do Guarujá em São Paulo deve enviar até maio para a Câmara Municipal O projeto de lei que prevê a cobrança diária sobre o ingresso e permanência de veículos de fora da Baixada Santista A ideia é que veículos que entrem na cidade e fiquem mais de 3 horas paguem a taxa Os valores vão de R$ 4,26 a R$ 119,28 dependendo do veículo A Prefeitura disse que a cobrança tem o objetivo de mitigar os impactos gerados pelo grande número de visitantes Como já acontece em destinos turísticos como Paraty no Rio de Janeiro e Ubatuba em São Paulo O novo inquérito vai apurar a atuação de envolvidos no caso Marielle Franco, fala João Boeri A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar a atuação dos 3 servidores investigados no caso Marielle Franco Entre eles o ex-chefe da Polícia Civil Rivaldo Barbosa, preso no domingo E o delegado Giniton Lages, que está sendo monitorado por tornozeleira eletrônica Suspeito de desviar deliberadamente o curso das investigações O miliciano Orlando Curicica também vai ser ouvido pela Corregedoria Geral da Instituição Após ter sido citado no relatório da Polícia Federal sobre o caso Segundo o miliciano, a Delegacia de Homicídios da Capital recebia das milícias mensalmente um valor de R$ 60 mil a R$ 80 mil Curicica chegou a ser acusado de ser um dos mandantes do crime No entanto, segundo as investigações, um policial militar prestou falso depoimento para confundir as autoridades O Corinthians vence o Londrina em um jogo amistoso Amistoso só no nome, rapaz, o bicho pegou lá no Paraná, hein, Uriqueroga? Em jogo com nenhuma cara de amistoso, o Corinthians vence o Londrina por 3 a 0 No estádio Olímpico Regional de Cascavel, na reta final de preparação para a estreia na Copa Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro Os três gols saíram no segundo tempo, dois com Ângel Romero e outro com Giovani nos acréscimos Os dois vieram do banco de reservas Nos primeiros minutos da etapa final, o lateral-direito Fagner deu uma entrada violenta no atacante Iago Teles, do Londrina E os dois trocaram empurrões, o que deu início a um tumulto generalizado Ambos foram expulsos, o mesmo aconteceu com o Diego Favarin, auxiliar do Corinthians E o preparador de goleiros Edson Sabiado, tubarão O Corinthians volta a campo na próxima terça-feira, pela primeira rodada da Sul-Americana Contra o Racing do Uruguai, às 9h30 da noite, em Montevideo Seu caminho É o caminhão que não passa embaixo da ponte E o outro caminhão que ficou parado ali na marginal do Pinheiros E agora tem esse aqui, ó Caminhão bateu na cancela de cobrança automática do pedágio aqui Da Castelo Branco, sentido interior Aqui em Osasco Não sei o que vai dar de BO aqui, mas já tem uma fila aqui na parte de cobrança automática Amilton, indo pra Baruí Valeu Amilton, bom caminho aí pra você e boa sorte também Valeu pela mensagem Agora há pouco o ouvinte perguntou se hoje tem rodízio Positivo E amanhã tem rodízio Negativo Então é isso, a gente precisa saber o que funciona e o que não funciona O que abre e o que não abre nesse feriado de Páscoa A Tereza já falou aqui, o Ivan Grandão Hoje não é Páscoa Mas enfim, a partir de hoje até domingão Júlia Nogueira Tem serviços que vão ter alteração aí no funcionamento Bom dia Oi Ivan, bom dia É isso, como você disse O rodízio municipal de veículos vai ser suspenso amanhã Por conta do feriado da Páscoa O esquema só vai voltar a valer na segunda Para os carros com placas de final 1 e 2 As ciclofaixas vão funcionar na sexta E no domingo de Páscoa Das sete da manhã às quatro da tarde O transporte sobre trilhos Será intervalos maiores a partir de amanhã Nos ônibus, as linhas intermunicipais Gerenciadas pela MTU Também serão alteradas Dessa forma, terão amanhã O mesmo esquema adotado nos fins de semana As UBSs, AMAS e Serviços de Saúde Funcionam normalmente das sete da manhã Até às dez da noite Incluindo o serviço de multivacinação Já os quatro pais veterinários públicos Estarão fechados ao longo do feriado Os bancos não terão expediente presencial Na sexta da Paixão Os consumidores que têm contas com vencimento Para essa data Podem efetuar o pagamento No dia 1º de abril Os postos do Poupa Tempo Também não vão funcionar na sexta E retornam os atendimentos presenciais no sábado As agências dos Correios Também estarão fechadas amanhã As que abrem aos sábados Vão atender normalmente E as entregas também estão mantidas Valeu, Júlia A gente, claro, ao longo do nosso plantão Vai reforçar várias vezes aqui Essas informações Mas aparentemente hoje tudo normal ainda A partir de amanhã Aí a coisa já começa a mudar Com o não funcionamento de alguns serviços Que só retornam na segunda-feira A Júlia volta aqui na programação também Para atualizar essas informações para a gente 131, valeu, Júlia Conheça a pós-graduação São Camilo E torne-se referência na sua profissão Com mais de 60 anos de tradição no ensino E a mais completa estrutura do mercado Temos cursos atualizados com recursos modernos E que proporcionam uma vivência única de aprendizado Nossas modalidades EAD online ao vivo e presencial Foram desenvolvidas especialmente para formarem líderes Que cuidam de pessoas Seja o próximo Matricule-se agora Acesse www.saocamilotrasp.br E saiba mais Para você, amante da boa pizza e massas especiais Chegou a Lely's Pizzaria Um novo conceito da marca Lely's No coração do Itaim Pizzas e massas artesanais Para conquistar o seu paladar Com promoções imbatíveis E no final de semana Um menu especial para toda a família Peça pelo delivery 11-9-55-8-3-8-5-0-1 Ou pelo iFood Lely's Pizzaria Itaim A pizzaria que faltava em São Paulo Rua Leopoldo Couto Magalhães 524 Arroba Lely's Pizzaria Itaim Fala aí Fala aí Fala aí Fala aí Com o Dr. Jairo Bauer Oferecimento KY Viva sua felicidade íntima Compre online nas principais farmácias Fala aí E olha só a dúvida da Lúcia Doutor, minha mãe tem 55 Tá na menopausa há 2 anos E agora a menstruação dela voltou É normal? Ela deve se preocupar? Lúcia, principalmente no climatério Que é a fase que antecede a menopausa E mesmo nos primeiros meses depois da cessação Ou o que se imagina ser a cessação definitiva Dos sangramentos mensais Uma mulher pode eventualmente apresentar um escape Agora, como ela estava há 2 anos Sem ter nenhum tipo de sangramento De uma hora pra outra Ela passou a apresentar a menstruação Principalmente se esse sangramento Ou essa menstruação Durar alguns dias E estiver acontecendo com alguma frequência É importante que ela procure um ginecologista Pra fazer uma avaliação Pode ser só uma irregularidade menstrual Pode ser só um escape Pode Mas também esse sangramento Pode sinalizar processos mais complicados Como por exemplo Um câncer de endométrio Isso tudo precisa ser visto Precisa ser investigado Então se ela começou a sangrar Dois anos depois da menopausa É fundamental que ela procure orientação E avaliação de um ginecologista É isso aí Se você tem dúvidas ou comentários Escreve pra gente Arroba Jairo Boer Oficial Ou doutorjairo.com.br Seu corpo e seus desejos Se conectam quando você ousa se conhecer melhor Quando explora com liberdade Suas sensações e emoções Sem tabus e sem pudores É sobre estar com você mesma Na sua melhor sintonia E totalmente à vontade Com seu corpo Com sua saúde No seu tempo Felicidade íntima é isso É o prazer de se cuidar E se cuidar pra ter prazer KY Viva sua felicidade íntima Compre online E nas principais farmácias Ó, a Tereza me deu bronca Falou que não é Páscoa hoje Mas essa daqui é a dica pro papai da Tereza E pra outros papais e mamães também, ó Pra curtir o feriadão de Páscoa Curtindo um musical Curtir em família Um musical aqui em São Paulo A Band News FM Vai sortear ingressos pra peça Pet Shop O Musicão Quatro ouvintes Vão poder levar Três acompanhantes Rapaz, é a família toda mesmo, hein Em cada uma das sessões Aí deste final de semana Ingressos valem pra sábado Às três E às cinco da tarde Domingo às onze da manhã E às três da tarde Você que escolhe Musical traz a história De dezesseis animais Que se unem pra impedir O fechamento de um Pet Shop Ali no Teatro Bravos Em Pinheiros Na Zona Oeste de São Paulo Como é que eu concorro, Ivan Como é que eu consigo Perfil Arroba Band News São Paulo No Instagram Você vai lá Escreve o nome dos acompanhantes Que você quer levar A gente vai encerrar o prazo Do sorteio amanhã Às dez da manhã Então corre aí Que tá acabando o prazo Arroba Band News São Paulo Tá Tem que seguir o perfil E tem um post fixado lá Da promoção Pra você participar Tá bom? Seis e trinta e cinco Seu caminho Bora que hoje o negócio Tá complicado, hein Aqui em São Paulo Eu vou te falar que Tá fácil não, meus amigos Microfone do WhatsApp aberto Edson Ferreira Aqui de Barueri Passando pelo pedágio De Osasco O colega falou que O caminhão bateu Mas já foi resolvido Tá Tudo em ordem No pedágio Agora após o pedágio Por conta das obras Tá Completamente parado Vocês acharam que o problema Era o caminhão, né rapaz? Bom dia Band News Bom dia Ivan Bom dia É rapaz Regis Bittencourt Tá doído Pra passar aqui no lago Do Taboão, hein Ontem tava bom Hoje Só a misericórdia O negócio aqui tá feio Eita nós Bem devagar Bem devagar Bem devagar Tá terrível Um abraço Em 20 segundos Tudo pode mudar Um abraço Meu querido Um abraço Bom dia Bom dia Coach Ivan Coach Só pra lembrar Em direção Ali por volta Trânsito Vai se preparando Vai se preparando aí Vai ouvindo a Band News Vai fazendo um Ou coach Ivan Vai fazendo um ioga Um exercício de respiração Porque o trânsito Você sabe Não é fácil Nessas épocas Aqui em São Paulo Repito 2 milhões e meio De veículos A expectativa Só nas rodovias Que são concedidas Aqui no estado De São Paulo 6 e 39 Giro Business Com Sérgio Aip Oferecimento Orthopride A franquia de ortodontia Que mais cresce No Brasil Olá ouvinte Aqui é Sérgio Aip E nas colunas Giro Business Desta semana Eu estou na companhia Do sócio E CEO Da Blau Farmacêutica Marcelo Rahn Falaremos tudo Sobre a indústria Farmacêutica brasileira Com Marcelo Rahn Um ícone Do setor Falaremos Sobre fusões E aquisições Uma tendência Que vem se dando Para vários segmentos Da economia E claro Também para a indústria Farmacêutica E assim Quais são as vantagens Práticas deste processo E por fim Os pontos De maior atenção Na matriz De custos Do setor Farmacêutico Como eles trabalham Na busca De melhorar A sua eficiência E os seus resultados Eu Com o Marcelo Rahn CEO da Blau Farmacêutica As colunas completas Você acompanha Duas da tarde No Expresso Band News E também Às oito e meia Da noite Logo após O Jornal da Band Claro No site Bandnewsfm.com.br E nos podcasts Eu sou Sérgio Aib E espero você Em 20 minutos Você ouviu as notícias Mais importantes Do momento Mulher relata a sensação De descarga elétrica Pelo corpo Sem estar levando choque Homem não mexe com fogo Mas sente como se sua pele Estivesse queimando Esses são relatos De pessoas que tiveram Herpes Zoster Se você tem 50 anos Ou mais Pode estar em risco Aumentado Para o Herpes Zoster Vale com o seu médico Herpes Zoster Você não precisa Sentir na pele Essa dor Acesse Herpes Zosterbr.com.br E saiba mais O negócio é o seguinte A solução completa Para o seu negócio É a Souza Lima E com a Souza Lima O negócio é inovação E aqui não tem esse negócio De ser tudo igual não As soluções são sob medida De segurança, limpeza E outros serviços E é um ótimo negócio em valores Sempre alinhado aos valores Do seu negócio E esse negócio de terceirização Deixa que a gente resolve O nosso negócio É fazer o seu negócio melhor Negócio fechado? Grupo Souza Lima Soluções completas Para o seu negócio Seis horas e quarenta e dois minutos Três regiões do estado de São Paulo São incluídas na campanha De vacinação contra a dengue Fique atento aí As informações da Sara Tavares A cidade de São Paulo Vai receber vacinas contra a dengue A decisão foi anunciada Pelo Ministério da Saúde Que ampliou de quinhentos e vinte e um Para seiscentos e setenta e cinco O número de municípios selecionados Para a campanha As doses também serão enviadas Para as regiões de Ribeirão Preto Campinas E São José do Rio Preto A vacinação contra a dengue Na rede pública Está disponível para crianças E adolescentes de 10 a 14 anos Seis pessoas são pisoteadas Após uma situação sair do controle Em um evento da Nike Na zona sul de São Paulo Fala Turcoelho A Nike diz que presta assistência Às famílias de pessoas Que ficaram feridas Em evento promovido Pela empresa em São Paulo Na noite de terça-feira Seis pessoas tiveram que receber Atendimento médico Após um tumulto Em evento onde seriam distribuídos Produtos da Nike gratuitamente O problema é que o número de gente Ultrapassou a expectativa dos organizadores E a situação saiu do controle Houve confusão E pessoas foram pisoteadas Em imagens divulgadas em redes sociais É possível ver as pessoas correndo e gritando Depois de uma falha Que complicou a vida dos usuários Do bilhete único Na zona sul de São Paulo A SP Trans promete antecipar créditos Para quem teve o cartão bloqueado Fala Tiago Muniz A SP Trans diz que vai antecipar O crédito de 10 tarifas do bilhete único Para os usuários Que tiveram o cartão bloqueado No terminal Santo Amaro A devolução equivale a R$ 44 O pedido pode ser realizado Em qualquer um dos 31 postos De atendimento da empresa A SP Trans ainda apura A origem é a causa do problema Que bloqueou o bilhete único De alguns usuários ontem à noite No terminal Santo Amaro Na zona sul de São Paulo A companhia disse que identificou falhas Na utilização de alguns cartões Em validadores Fora da rede administrada A SP Trans afirma ainda Que os usuários que tiveram O bilhete único bloqueado Terão que renovar o cartão Problemas de abastecimento Problemas de abastecimento Mas de desabastecimento De água na zona leste de São Paulo Isabela Mota Conta pra gente O bairro de São Mateus Na zona leste da capital paulista Está sem água Desde o início da tarde de ontem De acordo com a Sabesp O abastecimento precisou ser interrompido Na região após a defesa civil Interditar casas Na rua São José do Divino Por risco de desabamento Podendo atingir a rede da companhia Além de São Mateus Os bairros Cidade Centenário Jardim Paraguaçu Jardim Nova Carrão Jardim Tápolis E Jardim São Gabriel Também estão sem água A companhia de abastecimento Diz está realizando manobras Para diminuir os impactos E retomar a distribuição O mais rápido possível O governo federal Prorroga mais uma vez O prazo de adesão Ao programa Desenrola Brasil Em vez deste domingo As ofertas para renegociação De dívidas Vão se estender Até o dia 20 de maio A novidade vale para a faixa 1 Para quem tem renda De até dois salários mínimos Ou que estão inscritas No cadastro único Com débitos Com dívidas De até 20 mil reais A justificativa da equipe econômica Para prorrogar o prazo Pela segunda vez Foi a grande procura Depois da parceria Que foi firmada Com a Serasa E com os Correios Até agora 14 milhões de pessoas Já foram beneficiadas Pelo Desenrola Brasil Que negociou Cerca de 50 bilhões De reais Em dívidas O Palmeiras decide Com o Novo Horizontino Hoje Quem será o adversário Do Santos Na final do Campeonato Paulista Fala Yuri Queiroga O Palmeiras entra em campo Logo mais Às 9h35 da noite Para enfrentar O Novo Horizontino Por uma vaga Na final do Paulistão O jogo marca O retorno do Verdão Ao Allianz Parque Depois de exatamente Dois meses O último jogo Foi no dia 28 de janeiro Clássico contra o Santos Com vitória Alviverde Por 2x1 No treino de reconhecimento Do novo gramado sintético Nesta quarta Já estiveram em campo O zagueiro Murilo O volante Richard Hills E o atacante Hendrick Se o Palmeiras vencer E se classificar Para a final Pará o jogo de volta No Allianz Parque Novamente contra o Santos A Band News FM Vai transmitir o duelo A partir de 8h40 da noite Com a narração De Marcelo Noor Band News Tempo Chove em várias partes Da cidade de São Paulo Da região metropolitana Fique atento aí Pistas molhadas Muitos acidentes Hoje eu estou olhando Aqui as câmeras Que ficam ali na Roda Rico E vejo a ponte do Jaguaré Já com trânsito Muito pesado Na Marginal do Pinheiros Para quem está vindo Ali do Cebolão Indo em direção A Interlagos No outro sentido Caminho para Osasco Por exemplo Para o Cebolão É bom Chove agora ali Na Doutor Arnaldo Pingos na câmera E trânsito já começando Bom, no sentido Bairro é o semáforo Ali que é meio Charopinho mesmo Mas no sentido Paulista ali Sentido Consolação O trânsito está ruim O aeroporto de Congonhas Começando já A operar Não chove ali Mas já choveu Estou vendo as pistas Molhadas também Tempo muito, muito Fechado Muito encoberto Vamos saber como é que fica Ao longo desta quinta-feira A cidade de São Paulo Amanhece nessa quinta-feira Mais instável Hoje fica chovendo Ao longo do dia Por vezes É uma chuva Com período de trégua Mas teremos um tempo Mais nublado A temperatura Não vai passar Dos 24 graus Na capital paulista E tem essa condição Para chuva fraca Moderada Cidades do Vale do Paraíba Da Serra da Mantiqueira E do Litoral Norte Também começam O dia mais instável Nesse momento Tem chuva concentrada Na região de Ubatuba E em Guaratinguetá A tendência É que os volumes Possam ficar mais elevados Até o meio da tarde Com risco até mesmo De alguns temporais localizados Em Campinas Ribeirão Preto Na cidade de Franca Tempo também estável Com condição de chuva A qualquer momento do dia Hoje as cidades Do Oeste e Sul De São Paulo Ainda vão ter mais Abertura de sol Para esse comecinho De manhã Mas durante a tarde Pode chover De maneira mal distribuída Stephanie Toso Da Climatempo Seu Caminho Bom dia Band News Tudo bem? Aqui é Matheus De Suzano Só para avisar Que a Dutra está parada Viu? O sentido de São Paulo Desde a saída Do Rodoanel Ali Eu estou chegando Agora aqui Na região do Bom Sucesso E a gente está Andando a 5, 8 por hora Está parada Então pessoal Atenção aí Porque bastante caminhão Bastante obra Pista escorregadia Está difícil a nossa quinta Vamos embora Vamos embora O pessoal prometeu uma obra Prometeu não Até tiraram a ponte ali Perto do Trevo Falaram que ia melhorar Mas o trânsito está muito ruim ali A notícia boa para você Meu querido Matheus É que o trânsito melhora No caminho para São Paulo Depois que você passar por esse bloqueio A notícia ruim É que depois piora de novo Porque ali na ponte do Tatuapé Tem obras Então o acesso A marginal do Tietê É bem ruim Não só para quem vem pela Dutra Mas para quem vem pela Ayrton Senna Principalmente para quem vem pela Ayrton Senna E para quem quer acessar A ponte do Tatuapé Vindo da Dutra Descer ali a sala Em Farah Maluf Que tem trânsito bem complicado Já nesse momento também O Robson Ramos já está na área Já está trabalhando Está no plantão E vai trazer informações do trânsito para a gente Né Robson? Bom dia Bom dia Ivan Bradão Para você Para o ouvinte da Band News FM Na manhã da quinta-feira O destaque é da marginal do Tietê No sentido Castelo Branco Ruim Entre a saída da Ayrton Senna E a ponte do Tatuapé O restante do caminho vai bem Com lentidão apenas Já no trecho final Na chegada ao Cebolão Para Ayrton Senna Tem trânsito lento pela pista expressa Entre a Anguera e o Piqueri Hoje é o dia de completar o tanque Complete com Ip Max Pague no app KMV E ganhe 10% de cashback Baixe o app KMV E aproveite É só hoje O É da Coisa Com Reinaldo Azevedo Oferecimento BTG A excelência está em você Dê um BTG na sua vida Hoje excepcionalmente Sem Reinaldo Azevedo Por aqui Reinaldo volta na segunda-feira Daqui a pouquinho Tem o destaque Da política O destaque chegando Com a nossa reportagem Direto de Brasília Tem sempre algo Acontecendo ao seu redor Por isso Encontre a excelência Nos pequenos detalhes Que fazem a diferença Com o BTG Você investe Na excelência Que está em você Conte com a assessoria Especializada Atendimento humanizado 24 por 7 E mais de mil opções De investimento BTG Pactual Dê um BTG Na sua vida Faltando nove minutinhos Para as sete horas da manhã A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro Pede uma reunião Com o ministro Alexandre de Moraes Para falar sobre A estadia dele Na embaixada dele Dele Jair Bolsonaro Na embaixada Da Hungria Mesmo cumprindo o protocolo E dando esclarecimentos Dentro do prazo De 48 horas Da notificação A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro Pretende ainda se encontrar Com o ministro Alexandre de Moraes Desde que foi noticiado Que Bolsonaro Esteve por dois dias Na embaixada da Hungria O ministro do STF Responsável pelo inquérito Que apura um possível Golpe de Estado A partir das eleições De 2022 Definiu o prazo Para as explicações Na última segunda-feira O jornal norte-americano The New York Times Publicou uma reportagem Com imagens por satélite De câmeras de segurança Que mostram A estadia de Bolsonaro Na embaixada da Hungria Entre os dias 12 e 14 de fevereiro Deste ano Dias antes Jair Bolsonaro Tinha sido alvo Da operação Tempos Veritatis E o passaporte dele Foi retido pela justiça A grande discussão Em torno do caso Que já rendeu pedidos De prisão Feitos pela base governista É se o ex-presidente Descumpriu medidas cautelares Para a advogada criminalista Raíssa Escosteg A análise da questão É subjetiva O ministro Alexandre de Moraes Deverá primordialmente Verificar se a intenção Do ex-presidente Bolsonaro Era a de impedir A aplicação da lei penal Isso porque Permanecer na embaixada Da Hungria Não significa Que ele estava Em território estrangeiro Porque a embaixada Ela é um território brasileiro Contudo Por motivos diplomáticos O Brasil Ele não poderia Entrar na embaixada Sem a autorização Da Hungria Então Se a intenção Do ex-presidente Bolsonaro Foi de impedir A aplicação Da lei penal Houve a violação Da medida cautelar Se essa Não foi a intenção Não há que se falar Em violação Da medida cautelar No dia da publicação Da reportagem O embaixador da Hungria No Brasil Foi convocado Pelo Itamaraty Para dar explicações Mesmo com as justificativas Da defesa Do ex-presidente O caso deve ser ainda Analisado pelo STF E pela Polícia Federal Escolha o cartão perfeito Para a sua vida Com a família de cartões Do C6 Bank Carbon Com o cartão C6 Carbon Você tem até 3 pontos e meio Por dólar no crédito E muito mais exclusividade Black Com o C6 Black Você tem 2 pontos Por dólar no crédito É perfeito Para ser o seu primeiro Cartão Black Platinum E com o C6 Platinum Você tem benefícios Sem unidade E pontos no crédito E no débito Consulte as condições No site Crédito sujeito a análise Abra a sua conta C6 Bank Ortopride apresenta Momento Proud to be Pride Você está pensando Em ser dono Do seu próprio negócio? Esse momento chegou E você vai se orgulhar Muito dessa decisão Faça parte Da franquia de ortodontia E estética Que mais cresce no Brasil Abra agora mesmo A sua Ortopride 90% dos franqueados Tem mais de uma unidade Sem nenhum caso De falência na rede O prêmio Excelência pela ABF Pelo oitavo ano Consecutivo É nosso E pode ser seu Acesse o site Da Ortopride E descubra o que é ser Proud to be Pride Seu caminho Pelo corredor norte e sul Tem lentidão No sentido do aeroporto De Congonhas Agora a partir da passagem Ele pelo prédio da FATEC E essa lentidão Se estende até A ligação leste-oeste Para Santana Tem redução da velocidade Ali na altura do cruzamento Com a Avenida do Estado E melhora logo depois Excelência Guedala Bayexto Viva na melhor rua Do Jardim Guedala Rua dos Três Irmãos Apartamentos de 126 A 96 metros quadrados A 600 metros Da Estação São Paulo Morumbi Excelência Guedala Acesse Ao longo desse feriado Indo em direção ao litoral Saindo aqui de São Paulo Indo em direção ao litoral Mas o trânsito Como a gente vem Escutando ao longo Do Expresso São Paulo Reduzido de hoje Tá bem ruim Tá bem ruim Trânsito na Raposo Tá muito complicado Na Regis Ali na passagem Por Embu das Artes Principalmente Muito ruim Na Castela Nos dois sentidos Na altura do pedágio Para tudo Por quê? No sentido interior Teve um caminhão Que bateu ali na cancela E no sentido São Paulo É o trânsito De todos os dias Bem ruim Bem ruim mesmo E teve um ouvinte aqui Que falou também Para corroborar Que é a situação Da ponte do Tatuapé Ao final da salinha Em sentido Dutra Tá tudo parado Essas obras da ponte do Tatuapé Estão travando tudo E tem que ter muita paciência Porque essas obras Vão até setembro Então Não há expectativa Pelo menos por agora De que a situação Fique Fique boa Para quem Pega essa linha ali Todos os dias Passa ali por aquela região É óbvio que o trânsito Acaba também Reverberando Para outras vias O pessoal que tá na radial Indo em direção ao centro Enfrenta muita lentidão A Ayrton Senna Complicada também Enfim Quinta-feira hein pessoal Quinta-feira Com muita chuva Muito trânsito Vamos na calma 6h56 Futebol Oferecimento Grupo Souza Lima Eficiência em segurança E serviços Aline Fanelli O Ministério Público Menina Menina Jorge Vilda O ex-diretor de marketing Da federação Rubem Rivera E o diretor Da seleção masculina Albert Luque Que estão sendo acusados Por crime de coação A promotoria Também pede Que o Bialis Seja proibido De trabalhar Em qualquer função Na área esportiva Enquanto a pena Estiver vigente E que ele seja colocado Em liberdade condicional Por dois anos Aconteceu um fato Aí do seu lado O Brasil todo Fica sabendo Pelos nossos microfones Na Band News FM As notícias Que te interessam Tem sempre prioridade Conectamos Todas as regiões Do país E abrimos espaço Para um amplo debate Sobre política Economia Comportamento E as diferenças De visão E entendimento Nas várias regiões Do Brasil Uma rede dinâmica Com tecnologia De ponta Transmitindo Jornalismo independente E de qualidade Band News FM Em um segundo Tudo pode mudar Seu caminho 658 Mais destaque Do trânsito Chegando aqui Com os nossos ouvintes Bom dia Bom dia Francisco aqui Ivan Saí de Pirituba Saí de Pirituba Aqui para a região Do Morumbi Morumbi Aqui no Hospital São Luís Levei 40 minutos Vindo por dentro 40 minutos Pela Lapa ali Não É Trânsito bom Mas marginal Estava dando 15 minutos a mais É A marginal não está fácil não Cara Na verdade não tem Não tem uma Bia Fácil hoje Esse aqui foi o Francisco O áudio está meio baixinho Mas ele estava falando Do caminho dele ali De Pirituba Para o Morumbi Muita gente já pedindo Beijos do Rivotril Hoje não é Rivotril Hoje é Carla Bigato E Sheila Magalhães Aliás Outro final no Expresso São Paulo de hoje Daqui a pouquinho Tem o Rivotril Mais ou menos O Rivotril hoje O Megali está de folga O Megali está de folga? É o Rivotuo Arruma o nome de um outro Remédio aí Bacana pra gente É 6h59 Eu volto mais tarde No Band News Station Sem Eduardo Barão também Barão está de folga Nessa Páscoa Volta só na segunda-feira Mas é isso aí Fique conosco Cuidado aí minha gente Pistas molhadas Repito O trânsito está muito ruim Mas fique aqui Na nossa companhia E ajude a gente também Ajude os outros ouvintes 999-5927 Você ouviu Expresso São Paulo Na Band News FM